Música Oi gente, tudo bem com vocês? Não, que pena, não é mesmo? Enfim, é... Isso é mais um vídeo do canal Tudo bem com... Eita porra, deu ruim Tudo bem com vocês, isso é mais um vídeo do canal E quem tá falando maniquete eu esqueci minha índia Eu sou a maniquete, é só isso Estamos aqui com o Superbitboy No terceiro episódio Dessa série linda de Superbitboy Ok, então vamos lá Sem ser feliz, né Tô aqui Pra você ver como é que começa, né Eita porra Eita porra Eita porra Ai, ai Porra, como é que eu vou passar isso Não, não, não Entendi, eu já entendi Eu falo que eu consigo Aqui tem um trem Eu quero estar aqui dentro Meu Deus, eu quero estar aqui Quase que eu consegui de primeira Tudo bom, querido Tudo bom Quero dizer Essas fases não escusa são as que eu mais gosto Eu acho bem bonitinhas Tipo, eu acho bem bonitinha Ai meu Deus, o que é aquilo Ai você fala, não sei Você continua Você quer a vida Enquanto eu tô aqui, né Tristeza, essa tristeza Por que que você não vai lá Se inscreve no meu canal Oh, errei Por que que você não vai lá Se inscreve lá Não, não Não é se inscrever Desculpa Não, pode se inscrever também Você pode me seguir no Twitter Me seguir no Instagram Curte a página do canal Pra descobrir como é que anda a minha vida, né Por que que eu demora pra postar os vídeos Quem sabe assim, né Lá lá, enche o saco Oh, manquete Posto uns vídeos E para de ser noob Lá lá, faz isso Tá tudo na descrição Aqui embaixo Pode ficar de olhinho, tá Pode mandar mensagenzinha Que eu respondo Quando eu não respondo É por causa que eu dormi Mas eu geralmente Eu sempre respondo Então fica à vontade E Opa É isso aí Tudo bom Se eu tivesse paciência na minha vida Eu conseguiria passar todos os jogos Que eu trago pra você Capivara Capivara da sorte Eu disse que capivara da sorte Capivara, velho Capivara Que bicho Geleia é essa Voa Oh, Deus Uai Opa, porra Vou passar de primeira Essa é o passagem de primeira Esse bicho Não tô acreditando Não tô acreditando Vou passar de primeira Não Olha eu Espera Espera Calma, calma Não vai dar certo Não Não O que deu a pegar? Desculpa Tudo bom Opa, errei Tá Foi tudo o show de novo Não tô conseguindo ir Imagina voltar Vou passar Cagadinha Agora voltar Vai ser Oh Isso foi muito cagada Passei direto Sem a chave Tô sendo inteligente Por que? Por que esse bicho? É um fuck bicho Fuck uva Oh, cai Oh, cai Oh, cai Oh, cai Isso é um fuck bicho Vamos seguir Ué Não tô entendendo Não tô entendendo Capivadas Salvo vidas Tem laser, né? Nu Opa Cagada Quase 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 Celso Caralho Foi top demais Meu Deus Isso vai ser peito top Que tenso, véi Meu Deus Tudo bem Tudo bem Opa Volta Bem Burra Consegui Show Esse vídeo vai ficar por aqui Por motivos de Ele tá bem grande Então Deixe seu favorito Comente Compartilha com os migos E até o próximo episódio Tchau